Oi meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal, ao meu podcast, porque hoje tem um podcast, gente, onde a gente vai se emocionar muito com a história dessa mulher que eu adoro, eu sou fã, desde o primeiro momento que a gente se conheceu, assim, ela é uma querida, e eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar também, porque, meu amor, o fundo do poço tem molas, e esse é o livro da minha querida Angela Oliver, seja muito bem-vinda, meu amor! Obrigada, obrigada pelo convite, assim, amo estar aqui com você, você sabe como eu te admiro, como eu gosto muito de você, você é uma pessoa muito especial na minha vida, e pra mim é muito, muito gratificante estar aqui com você e falar um pouco, né, do seu pessoal, da minha vida, da minha história, a gente, de superação, né? É, uma história de superação, né? De superação. Porque, gente, esse livro aqui da querida Angela Maria de Oliveira, olha aí, de barbalha, no Ceará, que ela é nordestina, como eu, eu sou nordestina, sou pernambucana, você já tá aqui há quanto tempo, Angela, em São Paulo? Ah, se eu falar quanto tempo, eu vou falar a minha idade. Não tem problema, vamos falar. Gente, eu cheguei em São Paulo em 79. 79! Nossa, era um frio, era um frio, era um frio. As pessoas saíam, assim, na rua, um não via o outro de tanto nevoeiro, assim, sabe? Hoje o pessoal fala que São Paulo tá frio, imagina, frio, era em 79. É mesmo, Angela, bem diferente, né? O mais frio era que a gente não tinha coberta, né? Porque era tudo pobre, né? É mesmo. Então, eu vou ler pra vocês aqui. Assim que você abre o livro, claro, tem aqui o... Quem foi que fez o prefácio? Quem foi que fez? Foi... Luiz Gueno. Luiz arrasou. Mas eu vou ler aqui pra vocês. Olha só. Vim para São Paulo aos 9 anos de idade. Aqui trabalhei como empregada doméstica, costureira, cuidadora, cabeleireira e manicure. Já ouvi muitos adjetivos ao meu respeito. Forte, corajosa, guerreira, batalhadora, determinada, ousada, afrontosa, lutadora, decidida, brava, audaciosa, firme, valente, perseverante, tenaz. Mas, se eu pudesse escolher, me descreveria simplesmente como abençoada e realizada. E apesar de tudo, hoje sou uma pessoa feliz. Gata, o pouco que eu te conheço, você é brava mesmo. Sou, sou, sou. Mas, resumindo tudo, abençoada e realizada. Abençoada por quê? Depois de uma história tão difícil, você é abençoada porque você conquistou muita coisa, né? Como a tua história, de pequenininha, onde você nasceu, lá no Ceará, você passou por muita dificuldade, foi isso? Começou lá a tua dificuldade? É, tudo começou lá, né? Porque, assim, com 7 anos de idade eu já era obrigada a trabalhar na roça, porque, assim, não obrigada, né? Porque lá é assim. Hoje não mais, mas antigamente, há 40 anos atrás, era assim. Porque uma criança tinha que conseguir seu próprio sustento, né? Porque só o pai e a mãe não conseguiam. Lá o trabalho que tinha era a roça. E com 7 anos eu tive que ir pra roça, né? Pra trabalhar. E, assim, era bem estranho, porque eu era mais nova, eu tinha meus irmãos mais velhos, né? E a minha mãe, ela empleitava uma roça de arroz pra gente carpir, cuidar lá, né? O dono lá pagava pra ela um tanto. E daí, de manhã, ela ia lá e marcava um tanto que cada um ia carpir. E ela marcava todos do mesmo tamanho, só que eu tinha meu irmão mais velho, que é lógico que ele ia terminar primeiro, né? E a gente só podia voltar pra casa depois que terminasse. Quantos irmãos? Nessa época a gente tava em três, porque eu já tinha uma irmã casada, a outra também já tava... Eu tinha uma irmã casada lá no Ceará e a outra casou e veio pra São Paulo. Então ficou eu e meus três irmãos. Mas aí o meu irmão mais novo já não ia, porque ele era muito novinho. Aí ia eu, meu irmão, que é um pouquinho mais novo que eu, e o meu irmão mais velho. Só que eles terminavam primeiro, eles iam embora tipo cinco horas da tarde. Lá não tinha luz, era no meio do mato, assim. Você andava na estrada no meio do mato. E eles iam embora, pegavam a inchada deles, iam embora e eu tinha que ficar lá até terminar. Às vezes eu terminava oito horas da noite na claridade da lua, assim. Mas eu tinha que terminar. Só que aquilo pra mim não era uma escravidão, não era difícil, um trabalho escravo. Tinha que fazer e a gente fazia, pronto. Eu não era infeliz por isso. E essa história, gente, que ela acabou de contar, também tá aqui no livro, né? É o começo de tudo, foi um livro que ela escreveu. Quando você decidiu contar a tua história nesse livro? Era um sonho já, desde muito tempo, escrever um livro ou contar a tua história pra alguém? Que nesse caso foi para o Luiz Gueno. Eu nunca pensei em escrever um livro, na verdade. Porque, assim, eu tinha uma vida comum, né? Igual todo mundo. E como que todo mundo vai escrever um livro? Eu tinha uma vida comum. Era um universo muito distante pra você? É, era... Eu só queria uma casa com cortina. Ah, era? Era meu sonho ter uma casa com cortina. Porque eu, com nove anos, eu aqui já, em São Paulo, com nove anos, 15 dias que eu tava em São Paulo, uma cidade enorme, que tinha farol, que tinha luzes. Aquilo, pra mim, era tudo muito estranho. E um dia, uma vizinha chegou lá na casa da minha mãe, 15 dias que a gente tava em São Paulo. E falou que a vizinha da patroa dela tava precisando de uma empregada. Minha mãe falou, leva ela. Nem perguntou onde era, quanto que ia ganhar. Mas a minha mãe também não fez isso por maldade. Era que a gente tava começando a vida em São Paulo, né? Então, todo mundo tinha que trabalhar. Meus irmãos venderam doce no trem. Eu fui camelô na Paulista. Então, assim, a gente precisava trabalhar, né? E daí, aquilo, pra mim, foi muito dramático. Chegar numa cidade desse tamanho e, de repente, não estar mais com a minha mãe e com meus irmãos. Aquilo, pra mim, foi muito difícil. Só que, na minha cabeça, eu acho que eu sempre fui um ET, assim. Eu nunca fui criança, eu acho. Porque eu sabia que eu tinha que trabalhar pra ajudar ela. E, pra mim, foi normal. Mas eu sentia, né? Eu queria ficar com meus irmãos. E daí, eu fui. Trabalhei nessa casa. Eu não alcançava na pia. A mulher fez um banquinho pra eu lavar louça. Inclusive, tá no livro. Isso eu tinha nove anos. Com nove anos. E tem uma coisa legal, que a minha mãe gostava muito de queijo. Só que ela não tinha condições de comprar. Só que a minha patroa me dava uma fatiazinha de queijo. Todo dia de manhã, no café da manhã, ela me dava uma fatia de queijo. E eu fingia que comia. E eu guardava embaixo do meu travesseiro, pra quando minha mãe fosse me visitar. E, quando a minha mãe ia, tinha uma sacolinha lá com um monte de pedacinho de queijo da semana inteira, assim. Mas, assim, eu não lembro disso com mágoa, com nada disso. Só sentia saudade dos meus irmãos e da minha mãe, só. E a minha vida começou assim, né? No caso, Angela, eu entendo, assim, quando criança e, claro, a dificuldade que você passou. E com a tua mãe te colocando pra trabalhar desde cedo. Mas era um trabalho infantil, né? Mas, até então, vocês não tinham a dimensão do que era isso. Não. Pra, realmente, procurar o sustento. Mas, voltando aqui ao livro. Há quanto tempo você escreveu esse livro aqui? Esse livro faz dois anos. Eu lancei ele dia 19 de agosto de 2021. 2021. Certo. E aí, toda essa tua história que você vai contar agora aqui pra gente, que você já começou a contar, tá aqui nesse livro. Tem episódios que... Tem capítulos, né? Da tua vida e episódios que passaram pela tua vida que são muito fortes e que nós não vamos poder contar todo ele aqui. Não vai ter. Mas, até porque tá aqui no livro algumas coisas. Mas a gente vai procurar saber algumas coisas do que você passou. Ainda na infância, você, nessa casa que você tava morando, dessa patroa, era o quê? Marido, mulher, mais os filhos e você cuidava de toda a família? É, tinha marido, mulher e uma filha. E uma filha. Você era bem tratada nessa casa? Muito bem tratada. Chegou uma época que eles contrataram uma outra empregada e a filha pediu pra que eu fosse dama de companhia dela. Inclusive, em 81, eu ainda trabalhava nessa casa. Eu tinha uns 10, 10 anos mais ou menos, 10, 11 anos. E essa filha, ela era muito fã do Julio Iglesias. E ela foi um dia lá num show no Olímpia e ela conseguiu me levar, como eu era criança, ela me deixou escondida num camarim pra eu conhecer ele. E conheceu? Conheci. E aí? Ah, foi legal. Aquela coisa rapidinha, né? Oi, né? Dar aquele abraço e tal, mas foi bem legal. Só que na época também eu não tinha noção quem era Julio Iglesias, né? Então, mas assim, eu tenho essas lembranças. Foi legal. Então, aí depois dessa casa, você foi pra onde? Depois dessa casa, eu voltei a morar com a minha mãe. Certo. Né? Eu comecei a ajudar ela na costura. Eu tinha 11 anos. Ela era uma ótima costureira. Ótima costureira. E eu também. Ainda hoje é, gente. Tem uma leg que eu ganhei da Ângela, que é incrível. Eu não tiro por nada essa leg. Marinho, às vezes, tira essa leg. Eu não consigo tirar. É maravilhosa. Então, e daí eu voltei a trabalhar com a minha mãe, né? E a gente trabalhava muito, né? Aí, quando eu tinha 12 anos, minha mãe resolveu voltar no Ceará pra passear, pra rever os pais, tal, aquela coisa toda, né? E daí ela... A minha mãe, ela sempre foi evangélica. Ela criou a gente muito bem. Graças a Deus, meus irmãos, assim, todo mundo certinho, sabe? Ela ensinou muito, muito pra gente. Os nossos princípios, assim, ninguém tira isso da gente. E isso foi a minha mãe que passou pra gente. Só que daí ela não quis que eu ficasse em casa com meus irmãos. Ela pediu pra eu ficar na casa de um pessoal lá, de uma família da igreja, né? E ela viajou e me deixou lá. E foi ali que começou o meu pesadelo. Na família... Nessa família de evangélicos. E o que aconteceu? A minha mãe, na inocência dela, né? Os irmãos da igreja, gente boa, tudo. Achou que seria interessante eu ficar lá, que eles iriam cuidar de mim. A minha mãe ia ficar um mês lá no Ceará, né? E daí ela me deixou lá, mas era pra eles cuidarem de mim. Só que na primeira semana eu já virei uma escrava. Você virou uma escrava mesmo? Como assim? Eu tinha que limpar a casa, assim... Eu tinha que limpar a casa, lavar roupa, cozinhar. Eu não comia com eles. Só depois que eles terminavam de comer que eu podia comer alguma coisa. Eu não podia comer o que eu queria. Isso nos 13 anos? Não, eu tinha 12. 12. E era naquele tempo que tinha aquele piso que era uns quadradinhos vermelhos, que passava cera? Sei. Toda sexta eu tinha que pegar uma faquinha, tirar toda a cera do rejunto, lavar tudo e colocar cera nova, brilhar com o pé, com paninho de flanela. Não tinha cera de terra, não. Mas, assim, normal. Pra mim era normal. Eu nunca fui uma pessoa revoltada. Mas, no caso, eles te obrigavam. Você virou a empregada da casa. É isso. É, mas assim, me obrigava como? Eu tinha que fazer, eu fazia. Eu não era uma pessoa que sofria por causa disso. Eles determinaram que era minha obrigação, eu fazia, pronto, normal. Apanhava se não fizesse? Não, não, não. Não. Não, brigava, ameaçava. Ameaçava de quê? Não, de colocar de castigo, essas coisas. Mas nem precisava, porque eu sabia que era minha obrigação, eu fazia. Hoje eu não sou mais obediente. Ah, mas eu sou mesmo. E aí, você ficou quanto tempo nessa casa? Essa casa eu fiquei até a minha mãe voltar, porque ela ia ficar 30 dias, né? E foi nessa casa que, assim, nem sei se eu devo falar, né? Porque eu acho que as pessoas devem comprar o livro, né? Sim, mas pode falar. Nem tudo, né? Mas pode falar. Então, a dona da casa, ela tinha um culto de irmãs à tarde, né? E o esposo dela era fotógrafo, tal. E ele trabalhava fazendo álbum de criança na rua. Antigamente fazia muito isso, batia na porta, fazia álbum e tal, e voltava pra vender, e ele fazia isso. E uma terça-feira, ela saiu pro culto dela, das duas horas da tarde, e ele voltou e ele me estuprou. Ele estuprou você aos 13 anos? Aos 12. Aos 12. Você foi estuprada aos 12 anos de idade por esse... Ele era pastor? Não, ele não era pastor, mas ele era da igreja. Ele era evangélico, e ele estuprou você. A primeira vez foi essa? Foi. E daí, assim, nesse estupro, ele me machucou muito. Eu não tinha noção, não sabia o que que tava acontecendo. Você era virgem. É, e eu tinha que brigar pela... Não era aquilo que eu queria, mas enfim. Mas ele forçou você. Eu perdi quatro dentes, de tanto que ele me bateu. A casa ficou assim, tipo, destruída de sangue. Porque você tava lutando pra não ser estuprada. Sim, 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 mas ele fez o que ele tinha que fazer. E ele falou pra mim que quando a esposa dele chegasse, que era pra falar que eu tava lavando o banheiro, eu caí e me machuquei. Porque senão ele matava a minha mãe. Me matava e matava a minha mãe. Na época eu acreditava, né, que ele matava mesmo. Então eu não queria que a minha mãe morresse. E eu fiquei quieta. E quando ela chegou, que eu tava toda machucada, o rosto enorme, aí ela perguntou o que aconteceu. Eu falei que eu fui lavar o banheiro, caí, bati a cabeça no vaso, me machuquei e tal. Aí ela me xingou, que eu era desastrada. Ainda xingou você. Sim, como que você lava o banheiro, né, e se machuca desse jeito e tal. Ela não desconfiou de nada mesmo. Você ficou sangrando? Muito. Muito. Assim, ao ponto de não... Não consegui guardar pra você e contar pra essa mulher, pra esposa dele? Eu não podia contar pra ninguém. Tá, mas você não... Porque entra um desespero, né? Você com 12 anos vendo que você estava sangrando e tentar falar pra alguém. Chegou a falar pra alguém? Não. Não. Eu não podia falar, eu só queria que a minha mãe chegasse logo pra eu ir pra casa. Só que assim, o pior de tudo não foi o estupro em si. Perder quatro dentes em si. O pior foi os 15 dias até minha mãe chegar. Porque você foi abusada todos os outros dias. Ele nunca mais abusou. Mas assim, é uma coisa que... Eu sou uma pessoa que eu... Eu tento não ter traumas. Só que isso é uma coisa que me irrita. Por exemplo, se eu... Se alguém está me paquerando e começar a fazer gestos estranhos... Obscenos. Eu sinto muito ódio. Eu tenho vontade de matar a pessoa. Porque ele fazia isso. Quando a gente estava na sala à noite assistindo televisão, a mulher dele levantava pra ir na cozinha pegar alguma coisa e ele começava a fazer essas caras, sabe? Então eu sinto muito nojo disso. Muito nojo. Você foi embora depois de 15 dias dessa casa. E depois você chegou já numa fase mais... onde você estava entendendo tudo ou na adolescência ou até na fase adulta. Chegou a encontrar esse homem? Esse monstro? Então, é... Isso foi uma época difícil porque assim... Ele passou a frequentar a casa da minha mãe. E você nunca chegou a contar pra sua mãe? Toda... A minha mãe, acho que sim, ela ficou sabendo é porque ela leu o livro. Porque eu nunca contei. Mas... Eu estou contando agora. no livro e agora. Entendi. Então, essa pessoa era alguém da família? Não, não. Era só amigo. Era só amigo de igreja. Amigo de igreja. Entendi. E daí ele começou a frequentar mais a minha casa, né? E a minha mãe pedia pra eu fazer bolo pra ele. Ele ficava fazendo aquelas caras. E ele não tentou mais com você? Não, não, não. Não tentou? Não. Entendi. E aí, depois disso tudo, você sai dessa casa, vai viver tua vida? Como é que você começa a construir a tua vida? Ou reconstruir tua história? É que é assim, Liza. Lembra que eu queria ter uma casa com cortina igual a da minha patroa? Lembro, lembro. Eu tinha a opção de ficar num cantinho chorando, eu fui estuprada, eu tô sofrendo, né? Não posso contar com ninguém. Só que se eu ficasse naquela situação, naquela condição, eu não ia conseguir minha casa com cortina. E eu só ia conseguir minha casa com cortina se eu trabalhasse. É. Se eu tivesse que chorar ou sofrer, eu ia chorar depois. Agora eu não tinha tempo. Aham. Então, eu fui trabalhar. Aí a minha irmã trabalhava de costureira lá no Braz. Aí ela me levou com 13 anos como ajudante. Eu fui. Aí eu sempre fui muito boa pra negócio, né? E eu não queria ser ajudante. Fiz amizade com as costureiras, que eu queria ser costureira. Naquela época podia registrar com 14 anos, né? Hoje não pode mais, mas naquela época podia. E daí eu sabia fazer unha muito bem. Eu era uma excelente manicure. Aí eu comecei a conversar com uma costureira. Se ela me ensinasse a costurar 20 minutos na hora do almoço todo dia, na sexta-feira eu fazia a mão dela. Resumindo, ela vivia com a unha maravilhosa. E você é esperta, porque ou mulher é esperta, viu? E eu com 14 anos já era chefe de sessão. Que maravilha! Nossa, então você lidera aos 14 anos. Que maravilha isso! E aí você aprendeu a costurar, começou a fazer tua vida, construir tua vida, e aí foi mudando com a costura e com as unhas, né? Sim, sim. E eu ainda fazia cortina de crochê no trem. No trem. na hora que eu ia e na hora que eu voltava, porque eu tinha umas madame que me encomendava. É muito interessante, né? Porque você passa por vários, por alguns problemas, assim, desde a infância e tem gente que não consegue sair desses problemas porque cada cabeça é uma cabeça. E eu acho que aquele seu aprendizado de voltar para casa sozinha, andando depois da roça, fez você se tornar uma mulher forte e passar por cima de vários medos. Inclui porque uma criança ir para uma roça, porque para quem não sabe, gente, quem não é nordestino não tem a mínima ideia ou até mesmo quem vive em zona rural não tem a mínima ideia do que é escuridão no campo. A escuridão no campo, a única coisa que você vê são os vagalumes circulando. Inclusive, eu falo dos meus vagalumes no livro. É. E que maravilha. E aí, eu acho que superar esses medos foi muito importante para você para poder superar também esse problema do estupro. É claro que ficam traumas, né? Não tem jeito. Traumas, eles vão existir sempre. E aí, como essa história do vagalume que você falou que tem aqui no livro? O que seriam os vagalumes? Conta para mim. Porque eles fazem parte da minha vida, né? Era a única claridade que a gente tinha à noite, né? Era os vagalumes. Ou o candinheiro, né? Aquele negocinho que a minha mãe colocava lá, o queroseno lá, o pavio. E era isso que a gente tinha. Eu imagino. Mas assim, eu tive uma infância, eu tive uma infância boa, né? Eu estava sempre com meus irmãos, eu não tive pai, né? Ele abandonou a gente, eu era muito nova. Conheci ele aos 18 anos, né? Que foi muito legal, mas também logo depois ele faleceu. Mas enfim. E aí você começa a costurar, começa a fazer unha, e aí você começa a seguir um outro caminho. E aí, a partir desse momento, como foi que você começou a construir tua vida novamente? Eu nunca trabalhei em menos de três empregos ao mesmo tempo. Três? Eu sempre dormi uma hora e meia por noite. Nossa! Às vezes o Luiz Gueno, ele fala assim, olha, você precisa dormir. Está com sono atrasado. Eu sempre fui muito doida, assim. Hiperativa, né? É, porque eu acho que a vida é muito curta, né? E eu queria ter uma vida estável e eu tinha que correr, senão não dava tempo. Então, sempre foi assim, né? Corri bastante, consegui tudo o que eu queria, né? Consegui meu carro, minha casa, meu salão, com bastante funcionário. Só que daí, acabei perdendo, porque chega uma hora que você... Você faliu? Não, eu fiquei louca e fui para o hospício. Você ficou louca? Louca e fui para o hospício. Mas como foi que você foi parar no hospício? Quando eu perdi meus filhos. Aí, acabou. Então, peraí. Vamos só para as pessoas entenderem em casa. Você teve seu... Você teve seu primeiro casamento com quantos anos? Com 15. 15 anos. E aí você engravidou a primeira vez, aos 16, por aí, aos 15 mesmo? Esse casamento foi muito louco, Liza, porque, assim, eu conheci o cara, ele era muito bonitinho, sabe? E aí, italiano, nossa, eu negrinha com italiano, nossa, que tudo, né? Eu posso. E... e daí estava tudo lindo. A gente só namorava mesmo. Aí eu levei ele para minha mãe conhecer. Aí minha mãe falou para ele que eu não podia namorar. Eu tinha 15 anos, que eu não podia namorar, porque eu... a minha contribuição na casa, financeiramente, era a maior parte. Então, é... Eu não podia namorar agora que ia atrapalhar isso. Sim. Só que daí ele falou que ele poderia ajudar nesse sentido, porque ele tinha dinheiro. Certo. E daí minha mãe permitiu o namoro. Só que daí eu já não gostava mais dele, porque eu já vi que era uma coisa de interesse. e eu não estava disposta a me vender. Eu perdi o encanto. E toda vez que eu queria terminar com ele, ele comprava um presente para minha mãe. Aí sua mãe forçava você ficar com ele. E daí aquilo, para mim, assim, foi horrível. Aí eu casei... Eu ia fazer 16 anos quando eu casei. E é tanto que a minha mãe comprou o vestido de noiva, aquela coisa toda, né? Você casou forçada, então. É. E eu falei que eu queria me arrumar sozinha. Eu comprei um macacão vermelho de manga comprida. Hã? Hã? Isso faz o quê? Uns 36 anos, mais ou menos. Eu casei 85. Sim. Nem lembro mais quantos anos faz. E daí eu me tranquei no meu quarto, eu raspei minha cabeça, coloquei um macacão vermelho de manga comprida, um cinto branco horrível amarrado aqui na cintura. Sim. E desci a escada pra casar. Foi assim? Foi assim. E é tanto que a minha prima, Terezinha, né? Que sempre foi muito minha amiga, ela era minha madrinha, ela foi vestida de branco na hora do casamento, o juiz deu a caneta pra ela, ela falou, não, a noiva é ela. O juiz olhou assim pra mim e falou, você não é obrigada a casar. Aí eu pensei por um tempo, eu vou assinar. Eu vou assinar porque se eu casar, eu me livro da minha mãe, aí eu vou ser uma pessoa independente. Sim. E daí eu assinei e casei. Ele tinha montado o apartamento pra gente, mas eu não queria ir pro apartamento, eu queria ficar na casa da minha mãe, né? E a gente acabou ficando lá no meu quarto mesmo, nós tivemos uma transa, porque eu não gostava dele. Acho que um dia eu tava, sabe Deus como, e eu acabei transando com ele. Nós casamos num sábado, passou um sábado, no outro sábado eu peguei a minha mochila, o meu documento e fui embora de casa. Laiguei ele, mãe, tudo e fui embora. Fui morar numa favela, na casa de uma amiga. O córrego passava embaixo, assim, você dormindo e o córrego, você olhava, assim. Sim. É uma coisa muito estranha. Mas eu não queria ficar com ele e nem queria que a minha mãe ficasse me obrigando a ficar com ele. Só que teve um dia que eu passei mal e eu tava grávida. Eu descobri que eu estava grávida. E dois meses depois eu descobri que eu tava grávida, eu trabalhava no Brás, numa empresa. Aham. Aí eu falei, bom, não dá pra criar um filho aqui. Eu aluguei um quartinho, um banheiro, numa rua normal, comum. Pedi pra minha patroa se ela deixava eu trabalhar em casa, se ela me dava serviço e me emprestava três máquinas. E ela concordou. Eu trabalhava dia e noite e lá eu tive meu filho sozinha e eu não queria que ninguém mais me achasse. Quando meu filho tinha três meses eu já morava numa casa que era quarto comzinha, já tava melhor. Colocava ele assim no colchãozinho, no chão e trabalhando dia e noite, né, pra conseguir pagar tudo. Eu tinha 17 anos nessa época. Bater o palma no meu portão ele tinha três meses. Eu fui atender achando que era alguém pedindo alguma coisa, era minha mãe e meu marido. Só que eles não sabiam que eu tava grávida e eu fui atender com o neném no colo. Quando eu cheguei no portão a minha mãe olhou pra mim, olhou pro neném era a cara do pai. Aí ela falou você volta agora pra ele ou eu vou no juiz com ele tomar ele de você. Aí eu voltei. Voltei, fiquei mais um ano com ele, tive um outro filho. Aí eu falei pra ele agora se você quiser tomar, você vai tomar dois porque eu tô indo embora. Peguei as minhas crianças e fui embora. E eles pegaram as crianças? Nunca? Ninguém toma um filho meu? Tu nunca viu Juma Marroada? Tomar não, amiga? Tomar não? E aí você sumiu de novo no mundo? Não, sumi não. Fiquei por ali pra eles verem mesmo. Eu trabalhava de costureira durante o dia que era pra pagar o aluguel a água e a luz. trabalhava de gerente de casa noturna pra pagar a mulher que eu olhava as crianças. Lavava o quintal de uma vizinha que ela tinha cachorro. Ela me dava o dinheiro do pão e leite de todo dia. E assim eu fui vivendo. E foi parar no hospício quando? Quando tiraram essas crianças de você? Não. Quando eu tinha tudo que eu queria, que eu tinha conseguido tudo que eu queria, que era minha casa, meu carro, meu salão, ter uma vida tranquila. Meus filhos criados, um com 15, um com 16. Cheguei em casa e os dois estavam mortos. Mortos? Por quê? Morreram de quê? Ah, essa eu não vou falar, Lisa. Essa eu não vou falar, essa vai ter que ler o livro. Meu Deus, eu tô curiosíssima agora com essa história. Morreram os seus dois filhos. Que coisa! Gente, vai ter que ler o livro. Eu agora vou ter que ler aqui esse capítulo, a gente pode voltar daqui a pouco. Mas que triste isso, Angela. Muito triste. E aí você, enlouqueceu mesmo, né? Eu já tinha passado por tantas coisas, por tantas, sempre feliz, ajudando os outros, fazendo, acontecendo. Só que quando tira isso de você, aí acaba as forças, né? Eu imagino, eu imagino. Mesmo você sendo essa mulher forte, né? Eu acho que nenhuma mãe supera a perda. Fiquei seis meses no hospício, saí de lá com 37 quilos, sem conhecer ninguém. Você enlouqueceu mesmo. Louca, 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 louca. A primeira reação de quando as pessoas perceberam que você, acho que alguém deve ter te contado isso, que você não estava bem psicologicamente. Qual foi? É que assim, quando meus filhos morreram, eu fui, eu comprei roupa, fui no shopping, comprei roupa, sapato, para enterrar eles. Para mim, não estava acontecendo nada. Fui no velório, enterrei, voltei para casa, eu tinha uma filha de sete anos nessa época, que hoje é tudo na minha vida. Minha filha... Beijo para ela. E... Está aqui, né? Está aqui, o olhinho dela. Tudo de bom na minha vida. E daí, eu falei para as pessoas que eu conhecia que eu precisava viajar para espairecer. Só que era mentira, eu queria ficar sozinha. O livro está aí, gente, na mesa para vocês. Esse olhinho aí de baixo, está vendo? Segundo olhinho aí. Os olhos. Tuane, minha vida. Beijo, Tuane. Tuane é danada. Tuane é igual a mãe. Você foi, então... E daí, eu fiquei trancada dentro do apartamento. Porque dentro do apartamento, os meus filhos ficavam comigo lá. Eles não tinham morrido. A gente brincava, a gente ficava no sofá, assistia televisão, a gente fazia tudo. Só que se alguém batesse na porta, eles sumiam. Você via seus filhos com você, na sua cabeça? Eles ficavam comigo, eles ficaram comigo um mês dentro do apartamento. Eles ficavam... Espera aí, vamos entender. Você chegou a enterrar seus filhos. Sendo que, depois que você enterrou seus filhos, você voltou para casa, a tua cabeça funcionava como se eles ainda estivessem lá. Então, para você, você estava ali e as pessoas estavam preocupadas porque você estava achando que seus filhos ainda estavam lá. As pessoas achavam que eu estava viajando, ninguém sabia que eu estava trancada. Ah, tá. Viajando de viajar. Viajando de viajar, isso vai vencer. Entendi. Mas eu estava com eles e eu era muito feliz porque, assim, a gente brincava, fazia tudo que a gente sempre fez. E eles morreram com quantos anos? 15, 16. 15, 16. Mas você, você tinha reações, era de quando ele era criancinha ou na idade 15, 16? Não, na idade é que eles estavam mesmo, eles não morreram. A gente era muito feliz ali. Sim. Só que se alguém tocasse a campanha e eu batesse na porta, eles saíam. Eu ficava muito brava. Só que eu também não podia gritar porque senão as pessoas sabiam que eu estava lá. Certo. Aí descobria que eu não estava viajando e daí eu não ia ver mais eles. E quem descobriu? Começaram a estranhar uns vizinhos que eu não dava notícia. Que eu não dava notícia, que eu viajei, que não tinha telefone, não tinha nada, né? E um dia decidiram estourar a porta do apartamento e eu fiquei louca, né? Porque eu queria matar todo mundo porque eles abriram o apartamento e meus filhos foram embora. Sim. Então eu gritava, eu gritava, eu gritava, eu queria matar todo mundo, né? Entendi. E daí eles decidiram que não tinha mais jeito. Tinha que me internar mesmo porque eu estava surtada. Você fez o seu... Então, você ficou seis meses fez esse tratamento. Então, pra poder... Você voltar, né? A realidade, que eu acho que essa é... A verdade, não? O que foi, então? Me colocaram lá, ninguém nunca mais foi me ver. Venderam tudo que era meu, me deixaram lá pra morrer mesmo. E lá ninguém cuidava de mim, não. Só me dava remédio pra dormir. Ninguém foi lá te visitar? Ninguém, nem sua mãe, ninguém, ninguém. E quando você saiu de lá, como foi que você se virou? Eu sempre tive o hábito de ajudar pessoas, né? É. E teve um dia que eu fui no Braz comprar algumas coisas, tinha uma menina comendo miojo sentada na porta de uma loja. Isso há muito tempo atrás, bem antes. E ela me chamou a atenção. Eu entrei, comprei o que eu tinha que comprar. Quando eu saí, eu falei assim, você trabalha aqui? Ela falou, eu trabalho. Eu falei, mas você tá aqui na calçada comendo miojo? Ela falou, é que a minha patroa não deixa comer lá dentro que fica cheiro. Aí eu falei, mas você não traz marmita? Ela falou, não, eu moro aqui. Eu falei, como? Ela falou, é que eu não tenho família. Ela tinha 16 anos na época. Tá, mas só pra gente entender, você sai do hospício, você sai com a mão na frente ou tá atrás, sem nem ter onde morar. Você foi morar onde? Então, Lisa, daí eu voltei às seis da tarde pra conversar com essa menina. E ela não tinha onde morar, ela dormia na loja depois que fechava. Eu falei pra ela, você não quer ser minha filha? Não quer morar na minha casa? Ela falou, eu aceito. eu peguei a mochila dela e nós fomos morar em casa. E eu criei ela como filho e ela saiu da minha casa casada. A Eliane mora em Campinas. Isso você na sua casa? Na sua casa mesmo? Sim. E isso quando meus filhos eram pequenos. Um tinha seis e o outro cinco anos. Sim. E ela foi embora, construiu a família dela lá em Campinas. Ela vinha me ver uma vez por ano. Ela veio me ver dois meses antes dos meus filhos morrerem. Depois, ela veio me ver, eu já tava no hospício há seis meses. E ela me procurou em todos os lugares que ela poderia me encontrar e não me achou. Até que ela foi na casa da minha mãe e falou que eu tava louca e que não tinha mais jeito. e ela procurou o hospício e ela assinou o termo de responsabilidade e ela me tirou de lá. Foi ela que te tirou, então, e levou pra casa dela. E você ficou na casa dela. Entendi. Aí você ficou quanto tempo lá na casa dela? Eu não fiquei muito tempo, não. Eu acho que com um mês eu já tava de pé, já. Ela tirou toda a minha medicação. Que maravilha. Me botou de pé, me emprestou um dinheiro e me emprestou. Nunca paguei. Lá vou eu de novo morar. E ela nunca vai te cobrar, né? Claro. Lá vou eu de novo morar num quartinho e num banheiro pra quem conseguiu tudo, né? Sim. E aí reconstruiu tudo e começou a trabalhar novamente. Só pra gente fazer aquele resumão pra quem tá assistindo. Começou a trabalhar novamente e aí foi trabalhar com o quê mais? Costureira ainda, cabeleireira, tudo. Continuei. E aí eu voltei pro cabelo mesmo. Pro cabelo, tá. Nesse tempo, você já tinha casado com quantos maridos? Quando eu saí do hospício, eu tava... Peraí. Porque, gente, ela vai falar quantas vezes ela já casou, tá? Ela vai falar. Quantas vezes? eu acho que é o marido mais... Eu sou paciente. Esse é. Por isso que ele tá há 13 anos, né? Porque a Ângela é danada, gente. Sou, sou. Ela não para quieta. Ela não para. Sou danada, sou danada. Não para hiperativa. Tem que ter alguém mais, né? Zen do teu lado, pelo visto, né? Então, quer dizer que você tava com o seu quinto marido, você passou por o quinto marido. E aí, quando você casa no sexto, assim, quem... Como foi que você encontrou o sexto marido? Ah, foi um velhinho que eu me apaixonei, né? Me apaixonei por um velhinho. Ai, que bonitinho. Ai, que bonitinho. Manuel, 73 anos na época. Foi mesmo. É. Isso faz o quê? Faz há 15... 14 anos atrás. E você se apaixonou por ele? Ficou quanto tempo? Me apaixonei por ele. Eu fiquei com ele um ano e pouco. Foi mesmo, Ângela? Foi. E que legal. E aí, teve uma relação bacana com ele. Muito legal, muito legal. É. Gente, eu tenho, assim... Eu guardo ele pra sempre no meu coração. Como é a tua relação com os teus ex? Tudo, amigo. Tudo? Toda vez que eu pego um marido novo, eu chamo todos e apresento. É churrasco pra todo mundo. Até com o gringo lá atrás também? Sim. O gringo você ainda tem contato? Não, não, não. Esse é o único que eu não tenho contato. O único que você não tem contato. É verdade isso, marido? Ela chama todos eles? E esse meu marido é que assa carne. E esse atual que assa carne pra todos os outros. Ou seja, a gente... Meu Deus, é mesmo. É bem divertido. É bem divertido. Não, tá falando sério. Você chama todo mundo mesmo? Lógico, são meus amigos, gente. Eles fizeram parte da minha história, da minha vida. Que legal. E eles vão pro churrasco? Vai, todo mundo gosta muito de mim. E esse também, de 73 anos, vai também? Ele deve se divertir com você. Esse, esse não vai. Esse eu gostaria muito de manter contato com ele, mas esse é mais complicado, sabe? Por quê? Porque ele é um velhinho rico. Esses dias eu até vim ele na Globo lá, que tava fazendo uma reportagem lá dos velhinhos, né? Da terceira idade. Eu até vim ele lá, deu mó saudade. Mas esse aí não dá pra mexer com ele, não. Porque nós fomos sequestrados, ficamos em cativeiro, né? Ah, meu Deus, ainda tem essa história. É, e daí, se eu não largasse ele, eu tava correndo risco de morte. Então, eu achei melhor largar. Você foi ameaçada com ele? Ou por estar com ele? Por estar com ele. Você foi ameaçada por quem? Pode falar? Não, pode. Não. Porque eles estavam achando que você tava com ele por interesse. E não era. A única coisa que eu aceitei dele foi uma pantufa e um edredom. Você só tem isso? Agora não tem mais. Não, dele. Sim, sim, sim. Uma pantufa e um edredom. E aí, mesmo assim, eles estavam achando que você queria alguma coisa. Gente, eu chocado. E você vê, nem era, né? Era que eu gostava dele mesmo. Agora eu tô chocado com essa história. Ela chama todos os ex-maris com churrasco. E o atual, que é a sacada. Maravilhosa. Maravilhosa. O que que teus filhos acham disso? Ah, eles gostam muito, né? Porque assim... É da sua diversão. É, porque, gente, é família. É família. As pessoas têm um negócio de falar, ah, meu casamento não deu certo. Lógico que deu certo. Enquanto durou, deu certo. Deu certo. Agora, tem uma história também, Anjela, que você não usa calcinha. É verdade isso? Ah, não uso mesmo. Já faz uns 12 anos. 12 anos que você não usa calcinha? Nem com shorts. Bom, não precisa nem falar shorts, caçadinhas, vestidas. Eu não uso. Eu não tenho isso na minha casa. Você não compra calcinha? Não, esse acessório. Eu vou comprar uma coisa que eu não uso. Mas porque você acha caro? É por quê? Tem um motivo? Birra. Birra. Mas conta pra gente. Que birra é essa, gente? Que não usa calcinha? Eu tinha um marido muito ciumento. Ah. E assim, ele me incomodava, porque ele chegava em casa, se eu tivesse com uma calcinha, ele mandava colocar mais uma. Louco, louco, louco. Aham. E como a minha vida sempre era muito corrida, eu tinha que trabalhar, eu colocava outra calcinha pra ele me deixar em paz, sabe? Sim, sim. Ah, coloca outra. Sendo que na hora que for tirar, já tira duas de uma vez, né? É, sim. Tá, colocava. Ah, chegou uma hora que eu surtei, peguei todas. Botei fogo, falei, não uso mais. Quer, quer, não quer. Esse já foi o teu o quê? Teu sétimo marido? É, penúltimo. Esse foi o sétimo marido que não deixava, antes de ela usar uma calcinha, tinha que usar duas. Gente, você é danada. Tirou tudo, pegou tudo. Tacou fogo em tudo. Tacou fogo em tudo. Pronto, não uso mais, não vou usar até o fim da minha vida. E se eu morrer e alguém for me trocar e colocar uma calcinha, eu vou ficar muito pê. E isso, quando você tacou fogo em tudo, o que que ele falou na hora? Ficou desesperado, né? Não, depois, desculpa, aceitou, né? Mas agora é eu que não quero mais. Ô, Lisa, pelo amor de Deus, tudo que eu já passei na minha vida, nega, tu acha que eu vou admitir que um homem decida, que um homem fale pra mim o que eu devo ou não fazer? Tudo que eu passei de difícil na minha vida, eu passei sozinha. Hoje eu quero alguém pra somar, pra me aceitar do jeito que eu sou. Por isso que eu tô trocando, né? O outro, ele tá ali já há 13 anos que ele já me aceita assim. Começou com a palhaçada, a gente vai pro nono. Você é braba, né? Você é braba. Ah, eu não tenho mais tempo pra besteira, pra desaforo, sabe? E esse tu ficou quanto tempo com esse marido? Ah, esse eu fiquei uns 3 anos. 3 anos? Nossa, e ciumento. Tudo porque ele era ciumento demais. Tem um capítulo aqui falando dele? Também tem? Tem algum filho com ele? Não. Não tem? Não. Não tem? Esse atual marido deixa você ficar sem calcinha? Ou você diz, não, eu sou uma mulher empoderada? Deixa? Não existe isso. Gostei. Deixa? Não existe isso de deixa. Gostei. Ai, seu marido deixa você ir na balada? Seu marido deixa você viajar sozinha? Tá louca? Deixa? Exatamente. Olha aí, tá vendo, gente? Não existe isso. Não existe isso, deixa. Não, de como um acordo. Já aconteceu de eu ter viagem marcada e falar pra ele à noite assim, amor, amanhã você tem que acordar 6 horas pra me levar no aeroporto. Ele, você vai pra onde, amor? Tá no lugar. Ah, tá. É muito bom a gente ouvir mulheres como você falar exatamente sobre isso, porque quando a gente fala assim, a gente tem que tirar isso do... a gente coloquei uma casquinha de banana aqui pra ela e a gente tem que tirar isso, né? Linguajal das mulheres. Deixa, meu marido deixa fazer isso, meu marido não deixa fazer aquilo. Exatamente isso. A mulher não tem que pedir mais autorização nenhuma pro marido. Eu acho que a mulher tem que pedir respeito, tem que dar respeito pra que o homem confie, né? Sim. Pra que o homem confie. Eu aprendi muito isso também no meu relacionamento com o Paulo Roberto, que eu acho que o respeito acima de tudo e a confiança acima de tudo. Porque eu fui uma pessoa, Angela, e falando aqui pra quem também que tá assistindo em casa, que eu tinha meus relacionamentos, mas eu não sabia o que era casamento. Eu sabia o que era estar junto, o que era viver junto e acabou, e cada um fazer sua vida. Mas casamento é o que eu tô vivendo hoje. Eu acho que a gente consegue compartilhar. E é muito interessante, porque tudo que eu peço hoje, se eu falo, ah, amor, eu queria fazer isso. Quer fazer? Bora fazer. Ele é assim, entendeu? E quando eu já penso duas vezes, ele já tá fazendo. Eu acho que esse é o sentido do casamento, né? É pensar junto, né? Você faz toda a diferença isso na nossa vida. É, mas pra mim não existe esse negócio de deixa, não. Eu comunico. E assim, ele não se importa porque ele confia em mim, né? Bom, mas também se ele não confiar, o problema é dele. É bom ela sem calcinha, né? Agora eu vou te falar... Fica mais prático, né, marido? Como é o nome dele, Angela? Kleber. Kleber, fica mais prático, né, Kleber? Então, Lisa, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas a Angela teve oito maridos. Né? Vamos lá. Eu sou uma pessoa que eu nunca gostei de ficar sozinha. Aham. E então eu prefiro, em vez de namorar, eu já levo pra morar na minha casa. Entendi. A gente, ai, tem que conhecer. Não, vamos nos conhecer lá em casa. Morando junto, né? Se não der certo, depois tu vai embora, que eu tô na minha casa mesmo. Eu não vou pra casa de ninguém. Entendeu? Não vou. E outra coisa. Por que que eu troco? Porque eu não gosto de traição. Eu não admito. Nem de amizade, nem de namorado, de marido. Eu não admito traição. Você... Por isso que eu prefiro trocar. Aham. Você ofereceu o seu livro pra alguém, não é? Esse livro você ofereceu pra alguém, não foi isso? Você... Que estava em depressão? Você tem uma história, não que tá aqui no livro, mas de uma pessoa que estava em depressão e que você conseguiu mudar a vida dela. É. Você ofereceu, que eu digo, gente, presenteou, tá? É que assim, eu sou uma pessoa muito direta. Eu não gosto de ficar... Não, não. Eu já vou lá, já mostro a realidade. E você vai pra casa e pensa o que você achou do que eu falei. Eu não vou ficar mimando ninguém, não, mesmo porque eu nem tenho tempo pra isso. E perto da minha casa, abri um restaurante. Às vezes, pelo fato da minha vida ser muito corrida, eu gosto de cozinhar, mas às vezes não dá. Aí eu paro tudo e vou lá almoçar alguma coisa. E tem um rapaz lá, assim, novinho, o nome dele é Sérgio, tá? Sérgio ali, do Hollywood, ó eu aqui. E daí eu almoçando lá, fiz amizade e tal, ele falou assim pra mim, eu acho você é uma pessoa tão alegre e na minha casa mora só eu e a minha mãe, só que é tão difícil, né? A minha mãe tem depressão e tal. Aí a gente começou a conversar e ele falou que ele tava fazendo faculdade, que ele abriu aquele restaurante pra mãe dele, que ele nem teria tempo pra estar cuidando do restaurante, mas que ele não sabia o que fazer, que ele abriu, montou tudo e a mãe dele nunca colocou os pés lá, só fica dentro de casa chorando, trancada. E agora ele arrumou mais esse problema, ter que cuidar da mãe do restaurante. Aí eu falei pra ele assim, será que a sua mãe não viria aqui na quarta-feira, às duas da tarde, pra eu conversar um pouquinho com ela? Ele falou, olha, eu posso tentar, seria pra mim, eu iria ficar muito feliz se você pudesse conversar um pouquinho com a minha mãe. E daí na quarta-feira, às duas da tarde, eu fui lá e ela tava lá. Ele arrastou ela e ela tava lá. Aí ela sentou na minha mesa, ela falou, vou esperar você almoçar, que ele falou que queria falar comigo. Eu falei, não, pode sentar aí, vamos comer junto e tal. E daí eu perguntei pra ela, eu falei, olha, o Sérgio falou pra mim que você só fica em casa, né, que ele montou o restaurante e tudo. Ela falou, ai, não tenho vontade de nada, quero saber de nada, eu tô com depressão, eu não quero ver ninguém, quero ficar no quarto escuro. Aí eu falei, mas por que você tá com depressão? Ah, porque o pai do Sérgio me largou e ficou com a empregada, depois eu arrumei um outro senhor, ele também me largou e eu acho que eu não dou sorte com ninguém, eu não quero mais saber. Aí eu falei assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, a minha vida é muito corrida, não tenho tempo de escutar toda a sua história, mas eu gostaria de te pedir um favor. Eu gostaria que você lesse o meu livro e quarta-feira, duas horas da tarde, eu gostaria que você estivesse aqui pra gente conversar sobre o livro. Você deu quantos dias pra ela? Uma semana, de quarta a quarta. E ela leu todo o teu livro e resumo da história? Quarta-feira, quando eu cheguei lá, ela tinha feito até maquiagem definitiva. Ai, que linda! Linda, sorrindo, cuidando do restaurante, cozinhando. Esse foi... O Sérgio até chorou quando ele me viu entrar. E esse é o teu maior presente, porque você muda histórias, inclusive você vai mudar histórias lá no sul, né? Você tá indo lá pro sul, fazer o lançamento lá, é isso? O Fundo do Poço tem molas. Ele foi escrito no Festival de Inverno de Santa Catarina. Ai, que lindo! E dia 6 de julho eu estou indo pra lá. Que maravilha! E vai estar lá também, fazendo a noite de autógrafos ou o dia inteiro de autógrafos. Deixa ela passar o dia inteiro, falando com todo mundo. Eu gosto, eu gosto de bater papo, gosto de ajudar pessoas. Já tem o endereço de onde vai ser, tudo certinho ou ainda não? Vai ser numa cidadezinha do Oeste chamada Itá. Itá. E vai ser no Itá Parque Hotel. Daqui a pouco vocês vão ver aí nas redes sociais aí, que eu vou estar divulgando. Então, o pessoal de Itá, que estiver assistindo, a querida Ângela vai estar aí, hein? Seara, Concórdia. Também? Sim. E vou dar uma passadinha por Chapecó. Meu Deus do céu, tudo isso. Olha só, as redes sociais dela. Ângela Oliver Oficial e a minha Elisa Gomes Repórter. Se quem quiser comprar também o livro, pode entrar na... Onde, amiga? Na Amazon. Na Amazon? Tem? Então, tá na Amazon. Então, aqui o livro dela, que é incrível, gente. É um livro de quantas páginas? Deixa eu ver aqui. São 132. Rapidinho você ler esse livro dela, tá? Então, não deixe de comprar. Tem muita história, mas eu queria agradecer a você por todo esse carinho. Eu que agradeço. Ela tem muito mais história pra contar, mas já estamos em uma hora aqui de bate-papo. E eu sei que vocês estão curiosíssimos, então se está curioso, compre o livro. Antes de a gente encerrar, eu lembro que uma vez estávamos juntos e você me contou que você tinha um pouco de trauma de mesas desse tamanho aqui. Porque parece que você foi estuprada de cima de uma mesa, sim? Foi exatamente isso? Sim, sim. Você tem um pouco de trauma. É, eu não gosto. Você não gosta. Então, mas assim, eu acho que os nossos traumas, a gente tem que superar ele, né? Só para as pessoas entenderem em casa, você foi estuprada de cima de uma mesa parecida como essa. Vamos abrir aqui na geral, para dar uma olhadinha como essa. Por quê? Qual foi o momento exatamente? Não foi o porquê. Aliás, qual foi o momento? Ah, foi quando me jogava para lá, para cá e eu me debatendo, né? E eu acabei, acabou me jogando em cima da mesa e eu não tive mais como sair. Que foi daquela primeira história que você contou. Sim, sim. Entendi. Então, foi essa história aí. Então, para vocês entenderem um pouco melhor. Mas hoje, as mesas da minha casa, tanto lá da área gourmet, é de oito cadeiras. Agora, eu não quero mais nem saber disso. Hoje, eu faço o que eu quero. Gente, é muito interessante, né? Como ela consegue superar todos esses desafios, todos esses traumas, né? Eu tenho uma funcionária que é muito engraçada. Eu gosto muito de bolacha, água e sal. Aquela creme caca. Eu gosto muito dela pura. E ela chegou na... Estava lá na hora do café. Eu fiz o café, servi para ela e coloquei o pacote de bolacha. Foi assim, foi uma coisa que ela não conseguiu se controlar. Foi automático. Eu coloquei a bolacha, ela pegou e jogou na parede. E começou a chorar. Eu falei, mas por que você fez isso? Ah, é porque eu não posso ver essa bolacha. Porque quando eu tinha doze anos, eu trabalhava de empregada doméstica e minha patroa só me dava duas bolachas. Eu comia uma e guardava uma para minha irmã. E eu não posso ver essa bolacha. Falei, menina, para de ser louca. Você jogou a bolacha fora. Você tem que ficar feliz que hoje você pode comprar uma caixa fechada de bolacha. Então, os nossos traumas, a gente tem que reverter eles, entendeu? E coisas boas. E coisas boas. Exatamente. Mas tem uma coisa, né, Angela, que nem todo mundo consegue, né? Quando a gente quer, a gente consegue, mas nem todo mundo consegue. Então, eu acho que por isso que existem também os grandes especialistas, terapeutas. Eu acho que é importante a gente ter um acompanhamento. Para quem está em casa e está passando por algum problema, seja de depressão ou trauma, procure ajuda. Poucos têm a cabeça que você tem, que é superar esses traumas naturalmente, podemos dizer assim. Sim, sim. Você é uma mulher muito forte, porque você já é forte desde pequenininha, né? Mas tem gente que não consegue. Então, é também, por um lado, é compreensível isso também, né? Sim. Mas é legal isso, porque você também começa a mudar histórias contando a tua história através de linhas aqui. Então, quem puder ler o livro, leia o livro. E quem puder compartilhar essa história, compartilhe também, porque hoje ela está aqui. Ela é uma sobrevivente, né? Ela é uma sobrevivente de tudo que ela passou. E é só orgulho, porque ela é uma querida. Eu tenho muito orgulho também de ser sua amiga hoje. Eu tenho muito orgulho também de fazer parte, claro, da tua história. Você volta sempre. Viu, meu amor? Obrigada. Muito obrigada mesmo pelo convite. Eu amo estar com você e, assim, participando da minha história com os seus seguidores, né? Isso é muito gratificante. É muito bom. Obrigada, viu, Lisa? Arrasou. Então, gente, beijo para vocês. Muito obrigada. E, olha, não esqueçam, hein? Estúdios Lipa também. Sigam nas redes sociais. Me sigam também. Sigam a Angela, que está aí passando na tela. E o meu Instagram também. Angela Oliver, oficial, ou Lisa Gomes, repórter. No TikTok, no Instagram, no Facebook e tudo. Beijo, gente. Arrasa. Beijo. Beijo.